Alan começou a nadar como uma forma de inclusão e para ocupar o tempo ocioso. O que a família não esperava era que ele conseguiria se destacar mesmo sem os dois braços. As conquistas do garoto com a natação tiveram início em agosto do ano passado, depois que Alan competiu nos Jogos Estudantis de Goiás em Jatai e ganhou três medalhas de ouro nas provas Nado Livre, Peito e Costas. Logo de imediato, com os primeiros movimentos que eu vi, sem tanta técnica, mas já bem coordenados, era uma questão de pequenos detalhes de apicelamento, nós teremos um grande atleta no nosso futuro. Os treinos são puxados, acontecem três vezes por semana. Mesmo cansado, ele gosta da rotina. Eu sou muito feliz de vir para cá todos os dias e eu se sinto feliz. Eu gosto da professora. Alan nasceu sem os dois braços. Teve má formação na gestação. Para a família foi um susto e hoje a mãe se dedica para ajudar o filho. Mesmo sem os braços, Alan não reclama e diz que é feliz. Alan ajuda a mãe nas tarefas de casa, descasca verduras, arruma a cama e faz a tarefa da escola. Tudo isso com os pés. Alan mora nessa casa simples com a família. No total moram 13 pessoas aqui. Os desafios começam em casa, já que a família sobrevive com o salário da aposentadoria dele e o salário do pai. Já que a mãe precisa acompanhar Alan nas atividades. Hoje, por exemplo, a família precisou cozinhar no fogão, a lenha. O garoto sonha alto. Quer chegar às Paraolimpíadas de Paris em 2022. Mas agora, ele se prepara para o regional estudantil, que deve acontecer no segundo semestre desse ano. Mas ele esbarra em um desafio, que é a falta de patrocínio. Ele gosta muito de nadar, ele gosta muito de fazer as pessoas serem felizes. Por isso que ele já tem muito fã, graças a Deus. E o sonho dele deu um patrocinador para ele.